Boa noite, vou quebrar um pouco do protocolo aqui, formou uma briga aqui, mas eu vou fazer isso, tirar um pouco a apresentação aqui para a gente começar. Eu estou vendo uma série muito boa, já viu a série Bíblia, espetacular. Netflix, se você não tem Netflix na sua casa, passe a ter, a mensalidade é de R$18,90 e os donos da Netflix dos Estados Unidos devem estar me vendo e me devem mandar para mim um mês de graça. Muito bom. O Silvio Santos é o velho mais louco legal do mundo. Bom, pessoal, acho que a ideia aqui hoje é falar um pouco do mercado de assinaturas, mas também contar uma história recente de assinaturas e aprofundar um pouco sobre o tema, porque quando a gente montou a vinda há mais ou menos um ano e meio atrás, a gente teve um desafio de explicar para as pessoas que o mercado de assinaturas não era simplesmente um mercado novo e um mercado que o pessoal comparava muito com o clube de compra, que foi aquele avião da NASA que subiu e depois caiu na mesma velocidade. E aí o que aconteceu? A gente vem desde lá tentando provar para todo mundo que o mercado de assinaturas é mais do que um simples mercado. A gente vai contar um pouco da história das assinaturas e para contar essa história a gente tem que voltar um pouco no tempo. Um dos meus maiores desafios é contar que a assinatura existiu desde sempre. Quem aqui assina alguma coisa ou compra alguma coisa recorrente? Tem gente que não levantou a mão. Então vamos lá. Alguém conhece essa locadora aqui? É uma locadora de Higienópolis, na Praça Vila Boim. Ela ganhou um vídeo, uma locadora de 30 anos de vida. Está passando ponto. E se a gente pegar uma imagem que é uma imagem impactante, que é o caso da última loja da Blockbuster nos Estados Unidos, se a gente comparar as duas imagens não tem muita diferença. E aí vamos contar um pouco das assinaturas até os anos 80. A assinatura dos anos 80 é com o dinheiro como forma de pagamento, que é na verdade a era do dinheiro. Vamos pegar um caso aqui, se alguém conhecer aqui, é uma pessoa que tem provavelmente mais de 60 anos. Alguém conhece o Círculo do Livro? O Círculo do Livro, em 83, em 83 o Círculo do Livro tinha 800 mil assinantes. Isso é um número muito grande para a época e era uma assinatura totalmente offline. Ou seja, tinha que o representante vender essa assinatura e você pagar em dinheiro para eles. Então eles tinham um belo modelo de distribuição, só que o grande forte deles era conteúdo. E eles já engajavam o pessoal. Então eles tinham um sorteio quase que trimestral, que você sorteava um Santana Quantum. Então eles já tinham um modelo de engajamento dentro da entrega. E aí a gente tinha, um pouco mais anterior ao Círculo do Livro, a entrega de leite em casa. Se alguém falar que tinha entrega de leite em casa, eu vou ficar preocupado porque o nosso público está diferente mesmo do que eu esperava. A entrega de leite em casa era uma coisa tão recorrente que as casas tinham que ser construídas para receber o leite. Tinha casa que tinha aquele compartimento para colocar o leite. Basicamente era um serviço conveniente e recorrente. Então a gente pode falar que era um modelo de assinatura. Mas se a gente for pegar o melhor exemplo próprio, um modelo de assinatura que existiu um pouco mais anterior ao leite, era o emporo fiado. O português não cobrava naquela época, toda vez que você fazia a compra. Ele anotava no caderno. Como é que ele fazia para anotar no caderno? Como ele vendia para um bairro, então ele tinha um público reduzido. Só que qual era a vantagem desse cara aqui? Ele não tinha inadimplência. Ele vendia já no modelo de recorrência, mas ele não tinha inadimplência por quê? Porque o cara não queria ser mal falado no bairro. Então se o português tocasse na casa desse cara porque ele estava devendo, ele era mal falado no bairro e ele não podia mais comprar. Mas ele tinha um problema muito grande, ele não tinha escala. Se ele fosse vender para outro bairro, ele começava a ter naquele caderninho que ele anotava os nomes dos devedores, um problema de escala muito grande e provavelmente ia ter um problema de inadimplência. E aí a gente vai para uma era já que é a modernização da assinatura, que é a era dos boletos. Se a gente pegar os grandes cases que começaram a vender assinatura, é difícil não falar desde do abril, que ainda é um grande motor de recorrência no Brasil, provavelmente deve ser o maior case de assinaturas no Brasil, mas ela veio muito forte com o boleto. Só que a assinatura do boleto, a gente sabe que o boleto é uma realidade brasileira, mas ela tem uma implicação muito grande. que o assinante tem que pagar o boleto. E é aí que nós temos um problema em assinatura. Quem está à frente de um serviço de assinatura, depois a gente vai falar com o Netflix para entender um pouco como é que eles cobraram o boleto durante um tempo aqui, mas é um problema. Mas a gente, passando mais uma década, a gente começou, a brincadeira começou a ficar legal, que foi a dos cartões. Que basicamente a gente trouxe uma automatização para a cobrança com as grandes editoras, com os jornais. Eu vou contar um pouco a história agora. O que os cartões trouxeram para esse mercado de assinaturas? As pessoas passaram a consumir um serviço ao invés de adquirir uma propriedade daquilo. Então, até pouco tempo atrás, você comprava um software. Você carregava um software e chegava com aquela caixa em casa, instalava isso e depois ela ficava na sua estante lá e você não sabia mais fazer com aquilo. Como é que você faz hoje? Você assina esse software. Isso também acontecia com filmes, né? E você comprava. Muitas vezes você tinha que comprar uma estante, um rack para guardar os DVDs. O que você faz hoje? Você assina um streaming de filmes. E também aconteceu com música. Acho que é uma coisa que está bem, bem... Você comprava um serviço do Morejo. Certeza que sim. E hoje você assina um serviço de música. Então, basicamente, a propriedade passando para o acesso. Se a gente for contar como é que foi o caso do Brasil disso, de 2011, de 2000, 2011, a gente tem uns caras aqui que foram guerreiros. Porque a gente não tinha tecnologia, não tinha meio de pagamento e os caras começaram a vender assinatura. Eles construíram soluções próprias. Óbvio que eles bateram muita cabeça, sofreram. Três deles... Quatro deles ainda estão vivos hoje. São ainda cases grandes aí. Não vou citar aqui, mas tem cara com 100 mil assinantes. E acho que vale a pena, depois, dar uma olhada no que eles fizeram, na história de cada um. Eles abriram o mercado. E eles abriram o mercado para o pessoal de produtos. Que tinham um desafio maior de logística, de entrega. E eles também bateram cabeça. Porque ainda não tinha uma solução, na época, focada em recorrência. E uma solução que fizesse esse back-end de serviço para eles. Mas também foram pioneiros no negócio. Abriram caminho para a nova safra. Que, basicamente, foram os grandes e-commerce entrando no mercado de assinaturas. Para citar aqui, Dionísio foi o primeiro clube de vinhos do Brasil. Foi importante porque isso despertou na Wine um desejo de vender assinatura. Provavelmente deve ser o maior clube de assinaturas de produtos hoje no Brasil. E aí você conseguia já ver a segmentação das assinaturas. Que é o Ravish fazendo assinatura para produtos masculinos. A Glambox fazendo um produto de assinatura focado em cosméticos. E o próprio Petlove, que abriu todo o mercado de ração. Que é um grande mercado de assinaturas. O que isso trouxe para a gente? Isso trouxe a nova era das assinaturas. Que é o que está acontecendo agora. A gente tem cases aqui que já nascem. No mundo em tudo aquilo que aqueles três grupos fizeram e erraram. Eles já nascem com uma pegada diferente. Já com uma plataforma focada em recorrência por trás. Com uma plataforma como o SAS Metrics. Acompanhando todos os processos de venda. Acompanhando o Charm. É a nova era das assinaturas. Se você pegar aqui, tem cases aqui que em menos de um ano chegou a 5 mil assinantes. Então é a nova ordem das assinaturas mesmo. E aí o que é legal falar? A gente tem... Estamos falando muito de produto. Mas o próprio ContaZoo que foi citado aqui. Ele é um grande case de SAS. Uma plataforma que tem 45 mil empresas usando. Ele só poderia ter nascido nesse modelo de assinaturas. Se ele estivesse vendendo licença. Como era vendido antigamente só. Ele não conseguia ter escalado como escalou. E o que é legal? E por que eles conseguiram fazer isso no Brasil? Porque eles tinham uma validação internacional. E eles tinham um modelo a ser seguido. Se a gente pegar a própria Salesforce que foi a primeira empresa a levantar a bandeira de assinaturas mundialmente falando. O próprio Netflix, Zendesk. E a própria SAP agora trazendo mais o mercado de software mesmo. Falando que vai virar uma empresa de assinaturas. Então eles também validaram essa situação que a gente tem no Brasil hoje. Quais são os rumos? Só para citar aqui. O HomeShave fez uma assinatura de lâmina. A Gillette olhou para eles e falou. Opa, eu também vou fazer. Então assim. Já é uma validação tanto do HomeShave como do mercado de lâminas. E o mercado de software segue para o mesmo modelo. Mês passado a SAP divulgou que em 2017 ela vai ser uma empresa de assinaturas. Ela não vai vender mais licença. E a SAP falando isso é um negócio muito importante. Mas qual que é a grande história do mercado de assinaturas no Brasil aqui? A gente mapeou, eu e o pessoal da VIN, a gente mapeou as empresas que estão aqui hoje. Então se a gente juntasse agora todo mundo aqui e vendesse as nossas empresas, a gente teria um PIB no BR e no TEM de Assinaturas. Alguém sugere qual seria esse PIB? Alguém tem... 45 bi. Exatamente isso. Então se a gente pegar todas as empresas aqui, vamos vender tudo, vamos montar um negócio, a gente teria 45 mil. O que a gente conseguiria fazer com 45 mil? A gente compraria o Petrobras. Mas não sei se seria tão bom o negócio comprar o Petrobras, né? Então vamos pensar numa coisa. Se a gente fosse comprar um país, vamos ser um pouco mais agressivo no negócio. Alguém sugere algum país que a gente poderia comprar? A gente compraria o Zimbábue. Zimbábue. Pô, à vista. Mas é que tá, não sei se o Zimbábue seria boa coisa. Então se a gente tivesse essa... 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 Esse predestinado de comprar um país mesmo, se a gente usasse alguma ferramenta como a VIN para cobrar, a gente poderia comprar um país mais legal. Em 24 vezes a gente compraria a Tailândia. A Tailândia é legal. Melhor que o Zimbábue. Mas vamos ser um pouco mais... A gente compraria a Argentina. O Thiago já pensou assim, vou... Já pensou, vou colocar... Vou comprar o Zimbábue, coloco todos os argentinos pra lá e depois a gente vai na Argentina. Então assim, só as pessoas que estão aqui já gerariam um PIB suficiente pra cobrir um buraco, por exemplo, que acontecesse no e-commerce amanhã no Brasil. O mercado e o e-commerce no Brasil são 32 bi. Então não dá pra falar que assinaturas e recorrência é uma coisa nova, já sempre existiu. Mas acho que pra contextualizar um pouco mais, e até entrando um pouco mais no painel, os nossos dois cases aqui do painel são dois cases muito importantes pro mercado de assinaturas. São dois pioneiros também. Se a gente pegar os números dos dois, e se a gente pegar até as curiosidades dele, o Barack Obama usou a Zimbábue na campanha. Quer teste melhor do que esse. Então, se o presidente americano confia, é porque a gente não vai confiar, né? E o Netflix, e agora fazendo a reação que a gente começou com essa apresentação, H&M Home Video. Vamos voltar na H&M Home Video. Foi por isso que ela quebrou. Foi por isso aí, ó. Conteúdo. Conteúdo. Então, assim, hoje, eu consigo imaginar, depois tem até uma coisa que a gente pode falar assim, eu consigo imaginar novela dentro do Netflix. Novelas sendo produzidas para o Netflix. As pessoas estão consumindo isso, não estão mais consumindo aquele tipo de serviço. Mas, não sou eu que vou falar isso. Quem vai falar mesmo são os dois convidados especiais aqui. Queria convidar o Cleiton e o Gustavo para sentar comigo aqui para falar de verdade. Obrigado. 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 Obrigado.